Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje fazendo mais um vlog novamente dentro do carro. O marido tá aqui, né amor? Dá oi amor. O filhotinho tá lá na cadeirinha dele. Estamos indo ali no mercado comprar umas frutas, umas coisinhas que estão faltando, é só fruta e verdura mesmo. E daí o que for acontecendo durante o dia eu vou filmando pra vocês, tá bom? E hoje eu acabei de liberar um vídeo no YouTube de um vlog muito legal, fazendo janta, almoço. A gente foi num lugar bem lindo tirar uns coquinhos, ó. Tá bem legal o vlog, bem grandão. Então peço já pra vocês clicar aqui no link que eu vou deixar aqui no card, aqui passando em cima, pra vocês assistirem, tá bom? Então a gente já tá chegando no mercado, eu vou filmar pra vocês que eu vou pegar. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou pegar um leite ninho aqui para o meu bebê, tá R$ 9,98, vamos pegar um, né? Ele toma esse aqui, ó. Amor, pegar uma melancia. Ai, que lindo, mingi! Ai, que lindo. Acabou? E a perna de mim. Como você? Que legal. Está bem caro, né? Pegar uma besta aqui Pegar a banana ou não? Eu acho que é uma de vocês Gente, quando você soa de comer a banana, pegue as bem manchadinhas, né mano? É Mais manchada a banana Passamos a cerveja de três Tens os lindos que faz o tempo Faz o tempo Dois Dois Coincente Dois Dois Quanto Sua humanidade, por dois, e meus por dois O que você quer? Vou pegar um 8 também, tá? Eu não tenho uns com 6. Então? Esse daqui tá em tomassando, vai pegar um grandinho. 8 e quanto? É, compensa, né? Oito e vinte e nove. Filho! Veio chuva! Uhul! Tá muito calor, né, Maria? Nossa, está muito doce. Eu perdi o meu medo, meu medo. Da chuva. Gente do céu! A chuva aumentou muito! Uhul! Vamos ver o tamanho um pouco, não? Nossa, já virando vento! Uhul! Tchau! 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 sai do mercado, esquece de comprar umas coisas, tivemos que vir em outro mercado. Mas é um mercadinho pequenininho que a gente compra aqui perto de casa. Né, filho? Né? E a chuva não parou ainda. E lá na casa da minha sogra eu nem filmei porque... Não. Eu ainda tô com vergonha, sabe? De filmar, assim, tal. É. Né? Diga oi, pessoal! Oi! Eu não sei vocês, mas eu amo escutar barulho da chuva. Olha, tá chovendo muito. E eu amo esse barulhinho da chuva caindo no teto do carro. É muito bom. Né? Gente, se vocês estão gostando dos meus vídeos... Que foi, meu anjo? Se vocês estão gostando dos meus vídeos, já se inscrevam. Se inscrevam no canal pra não perder os vídeos, nenhum vídeo. E ative o sininho também, que daí quando eu enviar o vídeo pro canal, o YouTube já manda a notificação direto pra vocês. Assim fica bem fácil. Daí vocês não perdem nenhum vídeo no canal. Ai! Esse aqui é um clube social. Um pacotinho de bolo. Esse aqui pros passarinhos. Ah, esse bolo aqui, ó, R$6,50, tá? Eu não tô falando dos preços. Esse aqui não tem preço. Esse aqui é da graça. Tá bom. Um pão de queijo pra fazer hoje, R$5,99. Nossa, que caro. Esse aqui eu só comprei no outro mercado. É, esse foi em outro mercado. Um chocolate em pó pra pôr no bolo R$2,99. Um pé de salada. Daí no outro mercado, lá que eu filmei pra vocês, a gente comprou banana. Compremos ameixa. Eu amo essas ameixas, o sal também. Compremos duas mandas. A gente compra de pouquinho, assim, porque cada pouco nós estamos no mercado. Compramos três maçãs. Três apple. Três apple. É, compremos batata doce pra passar passada no forno. Fica uma delícia. Eu comprei bastante. Potato. Pega a melancia lá. Compramos um leite em pó que vocês viram lá que tava bem barato. Geralmente é R$15,00 essa lata. Tava R$10,00. Nem R$10,00. Tava R$9,00 alguma coisa. E compremos uma arredonda. E um brócolis. E uma melancia. Coloca aqui, amor. Nós vamos cortar ela. Eu sempre tenho medo. Não sei vocês. Comprei uma arredonda. Mas a gente tem medo de cortar a melancia e tá estragada por dentro. Não, mas essa é boa. Só não bater ela. É, então corta pra nós ver. Tá bem boa. Vamos lá. Tomara que esteja boa. Só que tem espiradinha lá pra comer, né? Porque... Que é meu anjo? Que é melancia? Ó. Vamos lá. Deu zica. Deu zica. Não, ela tá verde aqui. Ela tá boa. Ai, amor. Aqui ela tá tudo boa. Tá amarelada. Não, aqui ela tá verde só. Ah, não gostei. Ó, aqui ela tá boa também. Só tá meia verde aqui. Não, verde nada. Isso aí é podre. Não, não é podre. Não, filho. Eu tirei a mão. Não gostei. E agora o marido vai fazer... Perdemos dez pilo. Não. Não perdemos dez pilo. É, sim. Deu dez e é isso. Não, isso aí é pra mais. Agora o marido vai fazer... O que você vai fazer, mãe? Boba. Agora o marido vai fazer... Pão de queijo. Pão de queijo. Agora sim. Fazer pão de queijo porque estamos com fome. Já é quase seis da tarde. Eu só tô com almoço. Nossa, tô com muita fome. Vamos à obra. Vamos lá. Minha mão tá limpa, tá, pessoal? Bem limpinha. Ó, meio copinha de água, ó. Quando vocês estiverem com fome... Só fazer pão de queijo. Você compra o pacotinho de pão de queijo. Vai dois ovos, meio copo de água. Amassou. Fez a bolinha, colocou na forma. Ó. E a chuva não dá trégua, ó. Não para de chover. Meu masterchef. Aqui é pra não grudar as bolinhas. Agora você pega uma... Faz aqui, ó. É bem gostoso esse pão de queijo. Ontem a gente já fez, né, amor? Uhum. É dessa marca aqui, ó. Qual marca que é? Tá rasgado? Pãozinho. Quantos graus, amor? Tem que ligar o dourador. Tem que ligar o dourador. Quanto aqui tá em 200? 170 e... Um pouquinho mais. Aí, deixe aí. 180, por aí. É hoje que eu vou engordar mais uns 10 quilos. Bolinho. Nossa, esses bolos ficam muito bons, né? Uhum. Ficam gostosos esses bolos. Ah, faltou o leite? É. Pão de queijo prontinho. Deixa que o... O chefe aqui pega. Deixa que eu pego, então. Você só fala pão de queijo prontinho. Hummm. Ficou muito bom, parece. Agora vamos pôr a nega maluca. Aqui, caso a gente fala nega maluca. É bolo de chocolate. Nega maluca. E só esperar. Gente, o bolo já está pronto. Agora eu vou tirar um pedacinho pra experimentar, pra ver se ficou bom, tá bom? Parece que ficou bom, né, Mãe? Vamos. Eu vou experimentar aqui o bolinho pra ver se ficou bom. Uhum. Esses bolos e pacotinho não tem como dar errado. Uhum. O bolo e pacotinho não tem como dar errado. E um chazinho junto pra acompanhar. Gostou, Mãe? Que é bom? Bom. O filhotinho já dormiu, que já é 8 horas. Já dei banho, já dei mamar. Tá dormindo. Hummm, ele é bom. O espão de queijo tá aqui. Tá sobrou a noite, ó. O resto já comemos todos. Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui esse vídeo, porque... Agora a gente só vai comer mesmo, tomar banho e descansar. A gente vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, me siga no Instagram. É mamãeas28. É, tá aqui, ó, passando aqui pra vocês. Me siga lá no Instagram. É, deixe muito like nesse vídeo. E lembrando de ativar o sininho que toda a terça e sexta-feira às 6h30 tem vídeo novo no canal. Um grande abraço, beijo pra vocês. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.